Seu cara me cai e não perde Seu sua amiga tá na sede Me liga pra sair daначede Mas eu não caio nesse macete Eu sourios grava com um garoto do cara de apoio A nota de bebê poe Quero um sábio Sorriso Trata com placa, já muda o crino Ela garrafa te adenalina Joga um monte nessa piscina Trata com placa, já muda o crino Ela garrafa te adenalina Joga um monte nessa piscina Tchau, tchau